O CERVEJA ARTESANAL 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 Quando a gente decidiu em fazer empreender no setor de cerveja artesanal, a gente precisava conhecer as cervejarias, o que é cerveja artesanal, as escolas cervejeiras, e nós fizemos uma viagem para o exterior. A melhor experiência que nós tivemos foi justamente a escola alemã. Aqui é o berço da Walfengre, aqui onde nós estamos. Adquirimos um equipamento menor, evidentemente, para que a gente pudesse adquirir experiência e ficamos por dois anos aprimorando as receitas com um mestre cervejeiro de formação germânica. O assunto cerveja é um assunto que traz muita alegria, muita reunião, muita informalidade. A própria família acaba ficando muito unida com isso também. Propõe amizades, a gente conheceu bastante gente, esse público todo, cervejeiro. Acho que o início já teve esse conceito de família, o próprio nome Walfengre é o sobrenome da família. A gente tem um relacionamento muito bom. Eu acho que cada um tem a sua participação, a sua característica e soma. Na verdade, a gente começou os testes no nosso sítio, a ideia sempre foi ampliar, mas a gente tinha que escolher o lugar certo. A cerveja, na verdade, todos os maltes e lúpulos são alemães, são importados, toda matéria-prima. A gente segue a escola alemã, que só aceita malte, lúpulo e levedura, que é uma lei de pureza que eles criaram em 1516. E o processo demora em torno de 8 horas na parte de cozimento e tal, e mais 15 dias para ficar pronto entre maturação e fermentação. Hoje, nós temos 6 estilos de cervejas, são 6 estilos alemães. E o que a gente quer trazer com o nosso pub e nossas cervejas é essa experiência diferenciada, em que as pessoas possam beber algo melhor. A gente tem uma linha automatizada. Você põe a garrafa na ponta, ela sai pronta depois do envase já. A cerveja, quanto mais fresca, melhor. Então, nada melhor que você ter um pub ao lado da fábrica. E a gente consegue passar a experiência que a gente gostaria que o consumidor tivesse. ele não está só comprando a minha cerveja e tomando na casa dele. A gente pode vir até aqui, conhecer a fábrica, ver o processo produtivo, apreciar um pouco a nossa culinária, que é uma culinária muito boa, que tem bastante prato germânico, e também com toque brasileiro, algumas coisas da cozinha brasileira. Então, a gente quis envolver mesmo os nossos clientes, os nossos consumidores, para entender um pouco o que é a Valfenger. A gente trata isso aqui como função da nossa casa, desde os processos produtivos, até da organização, da limpeza. A gente faz tudo para que seja um ambiente agradável, porque a gente acaba ficando mais tempo aqui do que em casa. É uma empresa familiar, uma marca que leva o nosso sobrenome. Então, é muito legal a gente ver a nossa cerveja em pontos de venda, ver as pessoas consumindo, ver o feedback positivo, que gostam do produto. Então, para nós é muito legal a gente conseguir levar isso até o público, com a experiência da cerveja artesanal. E o fato de a gente estar conseguindo expandir em tão pouco tempo, é fruto de tudo isso. Vestir a camisa e estar todos os dias. para nós. 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 Para nós.